Adoraria fazer parte desta associação, porque estava fazendo festa connosco. Teatro, música, era tudo. Nós temos inúmeras valências na associação. Os três grupos de teatro, um grupo de pequenos, que está aqui atrás de nós, e um cloro polifónico, que é o NAP Cantat, que são as atividades da associação que saem para fora, que saem da associação, sempre que somos convidados, temos estes três naipes de atividades culturais que podemos mostrar e que possamos mostrar fora da nossa cidade. O que é que preparou aqui, de surpresa? Porque já falámos aqui que está um grupo atrás. Aqui está um grupo de cavaquinhos, que é o resultado de uma outra atividade que temos em sede, que são os laboratórios de música, que são alvas de música de cavaquinhos, acordeão, bateria, guitarra, piano, temos tudo isso na sede. E este grupo aqui está. É o resultado, um bocadinho, dessa diversidade de instrumentos que nós temos lá. Vamos ouvir, então, eu ia sugerir, se pudéssemos ouvir. Vamos ouvir. Sim, só mais um... Para além disso, o NEC tem uma atividade importante a nível social. Temos, damos aulas de yoga, ginástica de manutenção e temos vários protocolos com a Câmara Municipal e com a Universidade Sénior do Cargal para dar aulas de teatro e aulas de drama. Portanto, acaba aqui por ter várias vertentes, sendo que agora esta surpresa que aqui falávamos, acaba por ser este grupo de cavaquinhos. Então, dê lá aqui o mote. Obrigado. 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 Amém. Amém.